O que é isso? O que é isso? Panetone. É, acertou na mosca. É um panetone salgado. Vocês sabiam que pode-se fazer um panetone salgado? Tá bom. Esse aqui foi criado por mim mesmo. Esse aí foi eu que fiz. Eu fiz 20, quando fui tirar a foto só tinha isso. Gente, olha a sacada. Você vai chegando o período. Tem três épocas do ano que você vende panetone. Três. Páscoa, Natal e Pasme, principalmente Ano Novo. O Ano Novo. O pessoal comprou esse panetone para levar para os bares. O dono de bar encomendava para a praia lá em Maceió. Encomendava para comprar panetone salgado. Eu fiz esse panetone, eu não fiz massa. Eu peguei um monte de pré-mistura, que o estoque estava alto, de brioche. E a gente fez. Aí, para ficar bacaninha, legal e tal, para o fim do ano, poderia ter feito uma embalagem muito melhor do que essa. Eu tenho certeza que qualquer uma de vocês senhoras e moças que estão aqui são capazes de desenvolver uma embalagem mais bacana que essa. Mas, na hora, o que eu tinha era isso aí. E vendeu. Essa é a sacada. Agora, sabe qual é a jogada estratégica para vender? A jogada é assim. Você produz ela uma semana antes do período, ou um pouco mais de dez dias do período que antecede a Páscoa, o Natal e o Ano Novo. Põe para vender na loja e bota assim, aceitamos encomenda. Agora, depois você se prepare. Porque o teu padeiro vai quebrar o pau com você. Porque a encomenda vai ser grande. Aí, lembre-se, a encomenda terá que ser pedida até dia 23 de dezembro, por exemplo. Faltando uns dois, três dias, não dá para pedir em cima da hora. Porque precisa você ter matéria-prima, precisa ter recurso para você produzir. Esse aqui, ela pegou azeitona preta na massa. Pegou calabresa frita escorrida, todo o óleo, na massa. Provolone, tudo cortado em cubinho, na massa. E bacon, também frito, escorrido, na massa. Lá, uma parte do líquido que eles botam na água, eles usaram molho de tomate, que era artesanal lá da loja. Resto de tomate, eles fizeram molho e botaram na massa, no lugar da água. Ok, isso que você está falando, ela está dizendo o seguinte, para quem não ouviu. Ela está falando que aquele líquido que escorre quando você tira o bacon ou a calabresa, que tem o excesso de gordura, usava na mistura com o molho de tomate. Isso é um processo de defumação. Não sei se vocês entendem, porque ela tem um cheiro, tem um aroma, principalmente do bacon, e vai defumar o molho. O molho deve ficar espetacular com essa técnica. Muito obrigado, parabéns. Como é seu nome? Ingrid. Ingrid, vai muito mais? E vocês também, agora, que estão pegando o jeito aí. Tem coisa pra caraca pra mostrar. Meu tempo é pouco, viu, gente? Comunicado, Leandro Rosadas informa que a próxima edição da maior imersão para donos de supermercados do país, o Bootstrap, retorna a São Paulo depois de três anos. O evento atrai donos de supermercados de todas as regiões do país para três dias em terço de palestras, dinâmicas e troca de conhecimento entre os participantes. Ao todo, além das palestras do próprio Leandro Rosadas, os participantes vão contar com mais de dez especialistas passando suas estratégias mais valiosas no palco durante os três dias de imersão. O Bootstrap é o local perfeito para donos de supermercados inconformados e que queiram explorar o potencial máximo de suas lojas atingindo milhões de reais em faturamento. O evento vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de abril em São Paulo. Goal, Goal, Goal. Obrigado.